Meu nome é Vitória Maurício, comandante da tropa, e eu vim falar um pouco da minha experiência, que é algo muito incrível, a gente conhecer um pouco do nosso rio, e estar ali olhando e observando como é a natureza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto